Oh, 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 oh Olha o que o Senhor espera de nós Assim, ó Faz-me morrer pras coisas deste mundo Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você Meu nome é como o guento derramado em minhas feridas Que me cura esta hora a ferida Do teu perdão é tudo o que eu preciso Cura a minha alma Cura a minha alma Restaura o meu sorriso E quando tu chegas Fica tudo colorido Fica tudo colorido E faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Peça a ele, peça a ele, peça a ele Surpreenda-me de novo Reduzes Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-nos de novo Reduzes Como na primeira vez Faz-me morrer pras coisas deste mundo Faz-me morrer pras coisas deste mundo Que me afastam de você Teu nome é como o guento derramado em minhas feridas Que me cura Restaura as feridas Do teu perdão Do teu perdão Do teu perdão É tudo o que eu preciso Cura a minha alma Restaura o meu sorriso Sabe quando ele chega na nossa vida? O que que acontece? E quando tu chega E fica tudo colorido Fica tudo, 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 tudo Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra 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 vez mais outra vez mais outra vez mais outra vez como na primeira vez surpreenda-nos de novo rei dos reis como na primeira vez como na primeira vez surpreenda-nos de novo rei dos reis como na primeira vez de novo de novo Senhor eu sentia algo novo do Senhor e não sentia mais eu falava em línguas e hoje não falo mais eu gastava temporão do Senhor e hoje não oro mais eu jejuava e hoje não jejuo mais oh meu Deus faz de novo faz de novo Senhor faz de novo Deus vem, 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 vem deixa Ele usar você sinta o Senhor aí sinta Ele aí vem, 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 vem faz outra vez faz outra vez faz outra vez como na primeira vez faz outra vez faz outra vez faz outra vez como na primeira vez E então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Vem, 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 vem E então vem E então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Teu amor Teu amor é como Se o pai de um irmão Com a garra de um leão A ti como nenhum outro Violentamente Percebe-me, me abraça Me envolve E quem tu és Teu amor Teu amor Teu amor é comigo Violentamente Percebe-me, me abraça Me envolve E quem tu és E então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Deixa o céu Descer 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 aí Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer O céu está descendo aqui nesse lugar Aí está também E aí 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 Deixa o céu descer Deixa o céu descer Ai meu Deus Eu sou muito forte aqui, Senhor E aí 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 Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar da terra Mais uma vez Queremos ver Que é sua defesa A terra A terra Chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver Que seja hoje Que seja agora Quem derrama O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Quem derrama O teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Que seja hoje Que seja hoje Quem derrama Como criança, Deus Nos prostramos a ti Eu tava com saudades disso aqui, meu amado Será você Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer O que nenhum homem tem Vem fazer 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 E vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel A viva a luz E vem fazer o que veio hoje Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o teu espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar Tem fogo aí Tem toque do Espírito aí Tem um ato profético Nós vamos declarar a dor através do instrumento Enquanto ele tocar Eu quero profetizar Que a presença do Pai já está te tomando nesta hora Eu quero declarar a presença do Pai Sendo revelada e manifestada na tua casa agora Se você crer, comece aí a dar lugar Sim Sinta o toque Sinta ele Sinta, sinta, sinta Como criança Nos encontramos em tua presença Vim na inocência Para adorar aquele que é digno Oh 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 Yeah Amém Seja bem-vindo nesse lugar, papai Seja bem-vindo nesse lugar, papai Que atmosfera passou Meu Deus Seja bem-vindo nesse lugar, papai Espírito de Deus Seja adorado Receba Baby, 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 baby Baby, 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 baby Seja bem-vindo, papai Seja bem-vindo, Espírito de Deus Nós nos unimos A adoração do alto Pra declarar Santo 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 Você pode se dizer na sua casa, isso Santo A lenha tá queimando aqui, meu amado O fogo tá descendo aqui, meu amado A lenha tá queimando aqui, meu amado A lenha tá queimando aqui, meu amado Não se preocupe Ei, ei O pai tá na casa Ó, o pai tá na casa O pai tá na casa A lenha tá queimando aqui, meu amado A lenha tá queimando aqui, meu amado Tôres Treibamsito Quero escolacha de quatro, fogo tá na casa Sinto Sinto Seja bem-vinda Sinto E santo E santo Juntos, declarando E santo E santo Aquele que era, que é E que há de vir Jesus O Cordeiro vivo Juntos 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 Santo 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 Santo, santo, santo É o Cordeiro de Deus Santo, santo É o Cordeiro de Deus Nós te invocamos Pelo nosso Brasil Nós te invocamos Pelas famílias É Pela tua noiva Você não tem o que temer Você não tem o que temer Se o Pai tá na casa Se o Pai tá na casa Você não tem o que temer Olha o que eu tô dizendo isso pra você, meu amado O Pai tá dizendo isso também Você não tem o que temer Não temas porque o Senhor É contigo O Senhor é contigo Não.